Galera, antes de assistir esse vídeo, gostaria de pedir pra vocês entrarem aqui na minha página do canal, clicar em inscrever-se, logo após clicar-se nesse sininho aqui bem do lado, quando aparecesse essa telinha, clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal, dê um clique em clique em salvar, e beleza, assim você será notificado de todos os vídeos aqui que eu postar aqui no canal, não perderá nenhum, porque ultimamente o Youtube tá meio bugado e não tá mandando vídeo pra todo mundo. Isso serve tanto pra PC ou pra celular. É só isso e espero que goste desse vídeo. Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, então pra você mais um vídeo seguinte, pessoal, como vocês podem ver, eu estou com mais uma revisória da nossa série de como seriam os mobs do Minecraft na vida real, galera. Bom galerinha, como vocês puderam perceber, eu tô um tempo sem trazer o episódio dessa série, galera. Eu devo estar há um mês ou mais, sei lá, ou menos. Primeiramente quero pedir desculpas aí pra você, galera, mas é porque é o seguinte, pessoal, é porque, tipo, eu estava sem ideia, né, pra trazer esse terceiro episódio pra vocês, que eu falei com vocês que talvez teria três episódios dessa minissérie, ou quatro, né, só que eu estava sem ideia, pessoal, porque a maioria dos mobs mais interessantes do Minecraft já mostrei pra vocês. Aí os únicos mobs que tinham me restado aqui eram os mais passivos, né, como a ovelha, a galinha, o porco, e todo esse mob mais passivo, galera. Só que eu acho que eu não ia ter graça trazer esse mob, porque todo mundo já sabe, né, galera, como é que ele na vida é real, é óbvio, velho. Mas enfim, galera, hoje eu selecionei alguns mobs aqui que eu tinha esquecido, pessoal, de trazer nos outros vídeos pra vocês, e espero que goste, pessoal. E aproveita que talvez esse seja o último episódio dessa série, pelo menos até o pessoal do Minecraft adicionar mais mob, né, que já está na hora. Mas enfim, galera. Ah, pessoal, e também eu quero recomendar, pessoal, uma série que eu estou fazendo muito da hora, muito legal mesmo, de... que o nome dela é The Walking Craft, né, pessoal? Pra quem não sabe, ela é baseada numa série de TV, né, de The Walking Dead, que é a pocagem do zumbi, pra quem não sabe. Eu vou deixar a playlist dela na descrição, eu vou deixar ela aparecendo aqui na tela também. Se você quiser assistir, é só clicar aqui na tela, ok, galera? E espero que goste, é uma série muito da hora, eu fiz a primeira temporada dela bem no início do meu canal, né, que a galera curtiu, agora eu voltei com ela e a galera continua curtindo. É só isso, galera, e espero que goste desse vídeo. Já volto. Beleza, galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver, é o seguinte, pessoal, eu quero lembrar-los que isso aqui é uma suposição, tá, pessoal, de como poderiam ser os mobs do Minecraft na vida real. Pode ou não ser assim, né, assim como eu disse nos meus outros vídeos. E bom, pessoal, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é que aquele novo mob, galera, do que foi adicionado no Minecraft, é o Desert Zombie, galera, o zumbi do deserto. Se eu não me engano, ele foi adicionado na nova versão, né, na 1.9, na 1.10, sei lá. Eu só sei que ele foi adicionado no Minecraft Pocket Edition, galera, isso eu tenho certeza, né, que eu joguei uma vez e tinha ele, mas na versão de PC, se eu tiver falado errado, né, na versão 1.10 ou 1.9, me perdoem, galera, porque eu não sou muito acostumado a jogar Minecraft no modo survival, não, né, Minecraft e PC no modo survival, não, eu jogo mais em servidores e tal, e é isso, galera. E bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele poderia ser na vida real, galera. Olha que da hora, pessoal, como é que ele poderia ser, caraca, velho. Na real, galera, essa imagem aqui é de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que o nome dele é Resident Evil 3, né, se eu não me engano é 3 ou 2, sei lá, que tem esse zumbi aqui e tal, galera, numa parte do filme, né, e eu achei bem da hora, galera, e eu achei ele bem parecido com o novo zumbi que eles adicionaram agora, né, no Minecraft, o zumbi do deserto, e é isso, galera, por isso que eu tô trazendo ele aí pra vocês, ó, espero que gostem, o bicho ficou bizarro pra caraca, feio pra caraca, e é isso, galera, tem essa e mais uma imagem aqui que eu vou mostrar pra vocês, e espero que gostem. E beleza, agora vamos pra próxima. Beleza, galera, agora eu vou apresentar a próxima pra vocês aqui, pessoal, que é o zumbi do deserto também, ó, pessoal, olha só, galera, caraca, velho, essa imagem aqui também é de uma parte do filme, galera, do Resident Evil, né, que eu acabei de falar pra vocês, e é isso, eu também achei esse zumbi aqui bem parecido, né, com o zumbi do deserto, e espero que gostem, galera, agora vamos pro próximo. Beleza, galera, o próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é a bruxa, galera, é a nossa querida bruxa, né, aquela bruxa desgraçada que fica atacando aquelas porções de poison na gente, galera, sério, galera, é muito irritante, muito irritante mesmo, velho, de vez em quando eu tô, como, tranquilando a minha, jogando uma Minecraft normalzão, de boa, aí vem essa desgraçada, tá com uma porção de poison em mim, aí eu vou lá e ainda consigo matar ela, só que o efeito do veneno ainda fica em mim, aí vai lá, a minha vida cai pra meio coração, aí vem o desgraçado de um esqueleto, vai lá e me finaliza, tá com uma flecha em mim, sério, velho, isso dá uma raiva do caramba, galera. Mas enfim, galera, espero que tenham gostado da bruxa também, né, espero que tenham gostado dessa exposição dela, de como poderia ela ser na vida real, e é isso, pessoal, agora eu vou apresentar o próximo pra vocês aqui também, que é da nossa querida bruxa, né, querida não, né, essa desgraçada dessa bruxa, pra falar a verdade. Mas enfim, vamos pra próxima. Beleza, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a próxima, né, a bruxa também, galera. Olha, pessoal, vê se não parece que é a bruxa do Minecraft mesmo. Caraca, velho, igualzinho, galera, até o nariz, olha, igualzinho, até o nariz é parecido, velho, mano. Eu achei essa foto aqui bem parecida, galera, também com a bruxa do Minecraft, né, e tal, e espero que vocês tenham achado parecido também e tenham gostado, né, galera. E beleza, vamos pra próxima agora. Beleza, galera, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é a Chicken Jockey, galera. Pra quem não sabe quem é a Chicken Jockey, é o Baby Zombie em cima da galinha, né, o Bebê Zumbi em cima da galinha, galera. E olha, pessoal, como ele poderia ser na vida real também. Caraca, velho, eu achei bem da hora, bem legal. Como vocês podem ver, tem um zumbi bebê verde, né, em cima da galinha mesmo. Eu achei bem interessante, bem da hora, né, o desenho que fizeram. E é isso, galera, espero que tenham gostado. Agora vamos pro próximo. Beleza, pessoal, o próximo agora que eu vou mostrar pra vocês é o nosso querido Iron Golem, né, pessoal. Uma suposição de como poderia ser o Iron Golem. Na real, o Iron Golem eu tinha mostrado pra vocês no vídeo passado, né, se eu não me engano. Mas eu tava navegando na internet, eu tava pesquisando mais imagens. E eu vi essa daqui do Iron Golem, aí eu pensei, pô, por que eu não posso trazer novamente o Iron Golem nesse novo episódio? Já que essa imagem ficou da hora. E olha, galera, como é que ela é. Caraca, velho, eu achei bem da hora, bem legal. Eu acho que esse Iron Golem aqui ainda ficou mais realista do que os outros Iron Golem que eu tinha mostrado na parte 2 dessa série, galera. Olha só que da hora, pessoal. Caraca, aqui, ele tem o nariz dele em tudo, ó. Com aquela florzinha na mão e tal. E o desenvolvedor que criou essa imagem ficou de parabéns, galera. E, bom, foi isso aí, né. Espero que tenham gostado. Agora, bora pra próxima. Beleza, galera. Agora, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o nosso querido lobo, né, pessoal. A exposição de como poderia ser o lobo, né, do Minecraft. O lobo é um dos mobs que eu mais gosto, galera, do Minecraft também, né. Olha como ele poderia ser na vida real. Ah, ele é o mob mais padrão, né, como você já sabe. Que nem um lobo da vida real mesmo. Pra quem não sabe, galera, aquela espécie do lobo que existe no Minecraft é um lobo de floresta, né. Como se fosse esse aqui também, ó. Esse lobo aqui é de floresta. Espero que gostem. E a próxima que eu vou mostrar pra vocês também é a do lobo, galera. Só que é ele com raiva, né. Aqui, ó. Como vocês podem ver, galera. Caraca, velho. É, galera. Essa daqui é a versão do lobo. Quando a gente agride ele, alguma coisa do tipo, ele fica assim, galera. Caraca, velho. Sério, galera. Nunca mexa com o lobo do Minecraft, pessoal. Que se não, se você for mexer com ele... Dá ouço pra ele, galera. Que se não, se você for mexer com ele sem nada, ele tá no passivo. Tu tá ferrado, parceiro. Ainda mais quando ele estiver em bando. Mas, enfim, galera. Foi basicamente isso. Espero que tenham gostado dessa imagem do lobo também. Beleza, pessoal. O próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é o Cavalo Zumbi, galera. Um mob bem raro do Minecraft que, se eu não me engano, ele não aparece em nenhum momento do jogo, galera. A menos que você spawne ele, né. Você... Eu acho que existe o comando, galera. Que tem como você spawne ele. Não, na real, eu acho não. Existe, né. O comando que você pode spawne ele de boa, né. Que agora eu não vou lembrar qual é o comando, galera. Se vocês quiserem saber o comando, eu fiz um vídeo aí há muito tempo atrás que eu ensino vocês a como spawne, né. Esse mob aqui. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link dele na descrição. E é isso, pessoal. Galera, agora preparem o estômago, galera. Que, mano... Esse bicho tá nojento, velho. Caraca, galera. Olha como é que poderia ser. Tem duas imagens deles aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Caraca, olha essa primeira imagem. Mano, que troço bizarro, velho. Caraca. Olha só as tripas do bicho, galera. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Olha isso, velho. Caraca, olha a boca do bicho. Só tem osso, velho. Mas, enfim, galera. Foi isso aí, né. Espero que tenham gostado do cavalo zumbi. Desse bicho nojento e bizarro. E vamos pra próxima também, galera. Que é do cavalo zumbi. Mano, é bizarro. Bom, pessoal. Agora eu vou apresentar o próximo do cavalo aqui pra vocês também, né. Como vocês podem ver aí, também é do cavalo zumbi. Olha as tripas dele, galera. Pra fora, caraca, mano. Que bicho nojento, velho. Como vocês podem ver aqui, a cara dele também tá toda comida, toda deformada, né. Todo estranho. Os olhos aparecendo aqui na barriga dele e tal. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do cavalo zumbi também, né. Ele poderia ser mais ou menos assim na vida real. E espero que tenham gostado. Beleza, galera. Agora eu vou apresentar o último mob pra vocês, pessoal. Pra finalizar, né. Esse vídeo, pessoal. Esse último mob tem... Tem quatro imagens aqui dele, pessoal. De como ele poderia ser aqui na vida real. Que é o nosso querido villager, galera. É, pessoal. Esse mob que ele é um mob passivo do Minecraft, né. E eu gostei pra caramba de alguma das imagens dele, pessoal. Que os caras criaram, né. E eu vou mostrar a primeira agora pra vocês. Bom, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar a primeira pra vocês aí. Olha, pessoal. De como poderia ser o villager na vida real, ó. Desenvolvedor da imagem. Fez ele em um formato assim. Que ele parece mais um... Sei lá, velho. Um anão, né. Com o mau cocão e o mau narigão também. Que nem ele é no Minecraft mesmo, né. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Agora vamos pra próxima. Beleza, galera. O próximo que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá na minha do villager, né. Como vocês podem ver aí, ó. Já vou mostrar pra vocês, ó. Caraca, velho. Ó, pessoal. Como poderia ser o villager na vida real. É, essa imagem aqui eu achei que ficou bem mais realista que a anterior, né. Olha, pessoal. Talvez o villager poderia ser assim na vida real. Ou não, né. Já que é uma suposição. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse villager também, né. Eu achei bem da hora. Bem legal. E o desenvolvedor dessa imagem ficou de parabéns. E agora vamos pra próxima, pessoal. Beleza, galera. Agora eu vou mostrar a próxima pra vocês aqui, né, pessoal. Olha, pessoal. Como poderia ser o villager na vida real também. Caraca, velho. Eu achei que essa imagem aqui ficou bem mais realista do que as anteriores, né. Olha, galera. Caraca, velho. Dá pra ver os detalhes, velho, da imagem. O olho do villager parece que tá meio que vermelho, né. Ele tá com uma cara de sofrido. Com o maior narigão, como sempre, né. Mas, enfim, galera. Foi isso aí. Espero que tenham gostado. Agora vamos para a nossa última imagem do nosso querido villager, galera. Pra gente poder fechar aqui, né. De boa. Beleza, galera. Como vocês podem ver aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a última imagem do nosso querido villager, galera. Caraca, mano. Essa imagem aqui fizeram no formato em 3D também, pessoal. Mas vê se não parece, velho. Caraca, velho. Ficou igualzinho. Na real, esse villager aqui parece que tá zangado com alguma coisa, né. Ou algo do tipo. Olha o olho dele, galera. A sobrancelha também parece que é colada, né. Uma no outro, os dois lados. Mas, enfim, galera. Essa daqui foi a imagem do villager que eu mais achei. Mais parecida, né. O villager zangado. Eu achei muito engraçado também. E foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Bom, galerinha. Foi basicamente isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscrevam, mas acompanhem os vídeos aqui do canal. E, galera. Não se esqueçam de assistir a minha série, tá, pessoal. Que vai estar aparecendo aqui, novamente, da tela de The Walking Craft, né. Que a galera tá curtindo pra caraca. E não se esqueça de assistir os outros episódios dessa série aqui também, galera. Que vai estar aparecendo aqui na tela também. E também a playlist dela vai estar aqui na descrição também. Se você quiser assistir. É só clicar aqui na tela. Ou então abrir aqui a descrição e clicar no link que você vai poder assistir de boa. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Futuramente, talvez, se eles adicionarem mais mob no Minecraft, eu volte com essa série, né. Mas eu acho que vai demorar um pouco, né. Mas, enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.